Fala galera do canal do Manto Leal Vinegra, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez vamos falar sobre o lateral esquerdo, o Eric que está sendo ventilado aqui no Ceará, algumas pessoas já dizem que está bem encaminhado, então peço aí que você deixe o like, se inscreva, comente, compartilhe, mande para os amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Manto Leal Vinegra, quem quiser ir além, tem um superchat, tem um pix, e vamos embora, vamos embora, vamos ficar aqui com a vinheta na volta, a gente já fala sobre a possível contratação do lateral Eric, lembrando, se o Ceará anunciar esse vídeo, permanece, só muda a thumb como contratado, e não como especulado. Lembrando, está aqui a informação dos esportes do povo, Ceará certa, que é dado como certo, eu coloco especulação porque o clube não anunciou, valorizando sempre o trabalho dos jornalistas, que buscam a informação e tudo mais, mas só é concretizado, né, se quando o clube anuncia, tá? Enfim, mas agradecer aí o Lucas Silva, e agradecer o esporte do povo que faz um trabalho fantástico, tá? Ceará certa a contratação do lateral esquerdo, Eric do Vila Nova, né, então, Ceará segundo o esporte do povo já acertou com o atleta, é só uma questão de tempo, né, segundo o site, beleza? Então, Eric é um atleta de 24 anos, 1,80m, irmão gêmeo do Ranieri, do Corinthians, tá? Um lateral bem alto, oito partidas na Série B, seis como titular, jogou 70 minutos, uma média de 70 minutos jogados, um detalhe aqui, que a última partida que ele estava no banco foi agora dia 5, né, contra o Paysandu, e dia 23 do 6, quer dizer, parece que ele teve uma lesão aí, se eu não me engano, o Palestrinha tava na live com o Del, o Palestrinha falou que ele teve uma uma lesão no Pubis, se eu não me engano. E se não fosse essa lesão, com certeza ele não viria pro Ceará, né, teria essa possibilidade, que ele já teria feito as sete partidas, né, se eu não me engano, então, vamos lá, né, tem alguns números aqui, não tão relevantes, né, assim, ofensivamente falando, defensivamente um número interessante, 2.5 cortes, 1.9 interceptações, enfim. Então, vamos ver aqui alguns lances do atleta, pra gente poder ter uma ideia das primeiras impressões, lembrando que isso não é uma verdade absoluta, lembrando que, também, o atleta pode melhorar, né, lembrando que essa aqui é a minha análise, né, o fato de eu não ter gostado do atleta, não quer dizer que ele não vai dar certo com o Ceará. Vamos lá. Primeiro lance, a qualidade tá um pouquinho baixa, mas vai melhorar. E, pra mim, a primeira falha dele, que a gente vai ver por vários momentos, ele dá muito espaço pro cara cruzar. O único lateral que faz isso, que não faz isso, é o Rafael Ramos. Rafael Ramos diminui o espaço, fica bem pertinho, não deixa o cara cruzar com liberdade. Claro que uma hora ou outra acontece, mas isso é um defeito que o Ranielha, que o Eric faz muito, dá muita liberdade pro cara que tá com a bola cruzar, né, e aí acontece o cruzamento, e aí dá trabalho, dá um trabalho a mais pra zaga. Outra questão que me irrita muito, a postura dele, a passividade não só pra marcar o cara, mas pra fazer as coberturas, ó. A marcação aqui tá certinha, ó. Três contra três, um cara chegando pra fazer o quatro contra três, ele chegando pra fazer o cinco contra três. Mas olha a intensidade dele, ó. Só trotando, aí a bola vem pra ele, ele pega a bola, e aí tem um detalhe, ele ataca muito bem por dentro, tá? Não tem velocidade, como a gente tá vendo aqui, né, não é um atleta de muita velocidade. Mais uma vez, ó, olha aqui, ele tinha acabado de entrar nesse jogo, ele entrou com 12 minutos, se eu não me engano. Olha aqui, ó, isso me irrita, me deixa muito indignado, ó. E aí quando ele vai pra dividida, ele chega duro. Mas a questão é até ele chegar na dividida. Isso me preocupa um pouco. Mais um lance. Bola abre. De novo, ó, mãozinha pra trás. Mão pra trás tá certo, tá, pessoal? Mas não diminui. A bola vem, e a bola passa fácil por ele. A bola não resvala nele pra ir pra escanteio, a bola não resvala nele pra ir pra lateral. Isso me deixou um pouco com o pé atrás em relação a isso, tá? Lembrando que o Matheus Bahia também faz isso, tá? Mas o Matheus Bahia, ele tem velocidade pra fazer as coberturas. Mais uma vez aqui, ele, ó. Ó, ó. Nem parece que entrou com... Faz 12, 15 minutos. Agora um ponto positivo, tá? Quando ele faz a leitura, mostrou o poder de explosão aqui, tá? Eu falei que... Eu falo que ele é lento, tá? Pra fazer ultrapassagem, mas mostrou explosão pra antecipar. E aí depois, categoria, ó. Ele tem a técnica pra construir jogadas, tá? Ele não fica nervoso, dominou do peito, conduziu a bola, serviu o companheiro. Então, acho que é um ponto positivo ele. E aí, o jogo dele vai valorizar muito o jogo do Pulga ou do Lucas e Han, ou do Thaleson, seja quem for que esteja, que esteja em cima da linha. Ele é um lateral que ataca bem por dentro, que ele constrói, tem boa visão de jogo. Então, por fora, quem joga por fora vai ser valorizado por ele, né? E aí, mais uma vez, ele ultrapassa sem muita velocidade e o companheiro opta pela finalização. Deixa eu só conferir aqui de novo. O áudio tá ok. Eu fiz um vídeo todinho e o áudio falhou, pessoal. Recebi uma notificação aqui, eu achei que era o YouTube proibindo os direitos autorais, mas não, tá tudo ok. Mais um lance, cruzamento, mais uma vez, liberdade. E a zaga cortando de novo, né? Agora ele no segundo pau, fazendo cobertura, muito bom, a estatura dele é muito positiva pra isso, né? Pra não tomar essas bolas nas costas. E aí, a liberdade pra cruzar de novo, ó. O cruzamento sai mal, a zaga corta no primeiro pau, de tão ruim que o cruzamento foi. Mas ele poderia ter diminuído mais o espaço, ó. Explode, diminui, faz com que a bola bata em ti. Ele permite muito o lançamento. Aqui é um detalhe aqui, ó. Ele erra o bote aqui, mas aqui é uma tentativa. Aqui não erro não, pessoal. Ele tentou antecipar e não conseguiu. Normal. Ele não vai acertar tudo, né? Então, eu coloquei isso como uma leitura correta que deu errado. Eu percebo isso, né? E aí, aqui, esse detalhe, né? 48 minutos, 49 aqui, ó. Cruzamento na área, ele não se desespera, ó. Vai no peito e puxa o contra-ataque pro Vila Nova. Técnica. Mostra que ele tem qualidade técnica. Tocou e infiltrou. Faltou velocidade. Perdeu. Fez falta. Mais uma vez. Tocou e veio por dentro, ó. Olha o Pulga. Olha como se fosse o Pulga por fora. O Lucas e o Ian por fora. E aí, ele vai explodir de novo, ó. A bola sai ruim. Os dois tropeçam na bola e soba pro jogador do Vila Nova. Agora ele, quando diminui o espaço. Olha a diferença, ó. Olha como o cara tem menos espaço e menos tempo pra pensar como ele tá em cima do cara, ó. Ele ganha a primeira e aí joga a bola em cima do cara na segunda. Resolvido. É isso, velho. Eu não tô falando que ele não tem qualidade. Mas, o fato da passividade dele faz com que não funcione tão bem quanto o torcedor do Ceará necessita. Bola desviada. Aqui ele, ó. Diminui o espaço. Ganhou dividida. Ele é um cara alto e forte. Se ele diminui o espaço, a maioria das vezes ele vai ganhar as divididas. Agora, ele precisa encostar. Aqui ele, ó. Olha aqui a passividade agora, aqui, ó. Era só ter acompanhado. Ele fez uma falta boba e deu uma grande chance pro novo horizontino, ó. Era só acompanhar. Era três contra um. Aqui, ó. Três contra um. Ele fez uma falta boba. Dá uma chance pro novo horizontino que não fez o gol, porque tá 0x0. Mais um lance dele por dentro. E perdeu a bola. É complicado, hein? Agora, por fora, ó. E aqui, detalhe. Olha como ele tem a leitura de jogo legal, ó. O ponta... O Giovanni ultrapassa por fora, pedindo a infiltração. Só que o Giovanni tá só puxando espaço, ó. Ele acha o pivô por dentro. Aí o cara não consegue fazer uma boa virada, né? Já é um outro ponto. E faz a falta. Mas ele tem uma boa leitura. Enquanto o Pulga tá por dentro, ele pode ser esse volante por dentro que vai servir o pivô, que vai achar uma virada de jogo. Ele tem qualidade e visão pra isso, certo? Mais um lance dele na marcação. Aqui, esse lance eu coloquei, galera, porque aqui eu não tinha como criticar essa passividade dele, tá? Nesse lance é muito específico, tá? Ele não vê que o Giovanni tá atrás dele, certo? Ele não percebe que o Giovanni tá atrás dele. O que é que ele faz? Diminui o espaço, ó. Só que ele não pode ir, porque se ele for nesse, esse cara fica livre. Ele não sabe que tem um cara atrás dele. Então aqui tudo bem, tá? Eu tô criticando tanto a passividade dele, mas em alguns momentos, ele tá, na cabeça dele, ele tá dois contra um. Ele tem que deixar o cara cruzar. Agora, quando tá um contra um, ele não pode deixar cruzar. E aí o cruzamento sai mal de novo, né? Quer dizer, se ele sabe que o Giovanni tá por perto, é só diminuir o espaço, a bola bateria nele, e poderia ser um contra-ataque. E aqui o último DVD, aonde ele diminui... Quando ele diminui o espaço, a parada é outra, velho. Ele não perdeu dividida quando ele diminui o espaço. O problema é ele diminuir o espaço, né? Aí o companheiro dele erra o passo, ele não tem culpa, né? Aqui, mano a mano, ó. Olha quando ele diminui o espaço, ó. Faltou acompanhar. É esse tipo de atitude que me deixa um pouquinho irritado. É só fazer a perseguição, velho. Aqui, ó. Tocou, infiltrou, acompanha. Acompanha. Largou o cara, ó. E olha a impressão que passa, que ele tá fazendo força pra correr, ó. Tô bem preocupado, viu? Bem preocupado mesmo. Não vou mentir pra vocês, não. Torço pra que dê certo. Ó, de novo. Usar as duas pernas aqui, ó. Direita, canhota e direita. Ó. Tocou por dentro e foi. Mais uma vez, associação, ó. Qualidade pra sair jogando ele tem, ó. Não tem o que questionar isso aqui, não. A primeira impressão é positiva. Diminui o espaço. Será que ele ganha? Ganhou. Sabe, pessoal? Sabe, pessoal? Então, assim, é um atleta que mais a postura não me agradou do que a qualidade em si. Sabe? Preocupa o fato dele não estar jogando há muito tempo? Preocupa, mas se fosse por isso, eu não gostaria de ter Andrei, não gostaria de ter Patrick Deluca. São dois jogadores que vieram com lesões até mais graves do que essa lesão do pubis, que foi lesão do joelho ligamentar. Então, o fato dele estar parado pra mim não é um problema. O que me preocupa são as características. A passividade. Enfim. Tá bom? Então, deixa o seu comentário aí o que é que você achou. Eu, particularmente, não traria. Vou torcer pra que ele se saia muito bem. Eu, com certeza, esperaria o fim da série C. Tem um lateral muito interessante no Remo, que é do Rio Ave, que é o Sávio, se eu não me engano o nome dele. E o Roberto, com passagem por Ituano e Novo Horizontino e Vila Nova também, que agora tá no CSA, lá atrás de 33 anos, experiente, que ataca muito bem. Mas, vamos torcer. Nós somos torcedores. Eu tô fazendo meu trabalho como produtor de conteúdo, trazendo vídeo e tudo mais, mas fico com o pé atrás. Não vou chegar aqui e falar, ah, ótima contratação. Não, eu acho que as características do Lucas Rian são positivas. As características do Tarisson são positivas. O Pedro, que tá chegando aí, o Choca, Choca, é um zagueiro que, aparentemente, teve velocidade e não vou fazer o vídeo dele, porque não tem muita coisa pra mostrar, né? Só toque de lado. Enfim. Mas, fico preocupado, sim, com essa contratação desse lateral esquerdo. E vamos torcer pra que ele acerte. O Ceará acerte e ele se saia bem. Tamo junto. Ah, deixa o like, galera. Se inscreve, comenta, compartilha, manda pros amigos. Quem quiser ir além, tem um pizza aqui, eu faço agradecimento na próxima live ou no próximo vídeo que eu soltar. Certo? É muito importante. Vocês são os meus patrões. Vocês são os meus chefes. Então, vocês me pagam, né? Então, quem quiser e quem puder, dá muito trabalho produzir esse vídeo. Eu tive que assistir três jogos. Dois jogos e meio, né? Porque ele não joga o jogo todo. Ele joga 70, 60 minutos. Então, eu assisti ali, vamos dizer, dois jogos, né? 60 minutos, mais 60, 120, enfim. Mais um outro joguinho que ele jogou ali. Entrou no segundo tempo. Gasta muito tempo, demanda muito tempo pra gente fazer essas análises. Então, peço aí que quem quiser e quem puder, independente do valor, ajude aí na produção do conteúdo. Tamo junto. Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Morte Leal Vilento. Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe.